De barco, seguimos para mais um dia de trabalho de fiscalização da Polícia Ambiental no Rio Madeira. Estamos no período da Piracema, que vai do dia 15 de novembro a 15 de março. A pesca fica proibida nestes meses. A importância do trabalho que é feito para coibir a parte do crime de pesca ilegal e evitar que pescadores desavisados venham a pescar aqui na calha do Rio Madeira sem a devida licença. Nesta época, as denúncias aumentam. Desta vez, os policiais percorrem o rio em busca de pescadores que estariam pescando de forma ilegal, principalmente nas proximidades da barragem da usina de Santo Antônio. Em setembro deste ano, foi regulamentada a portaria 228, que só permite a pesca a dois quilômetros de distância da barragem. Aqui o local que o peixe sobe, o peixe aqui é uma área de usina, como está vedada aqui a subida, a era cachoeira, o peixe vem subir e fica nesse aglomerado aqui, o pescador é o local preferido porque é onde o peixe se concentra. Fica mais fácil a captura, a pesca, então por isso que ele se concentra nesse local pescando, porque o peixe está concentrado aqui também. Durante o trabalho, os policiais encontram este grupo de pessoas pescando na área proibida. A equipe para e passa as informações que estão no panfleto e imediatamente todos são orientados a sair do local. Aqui é um folheto com a denominação Campanha Pescador Legal. Raimundo diz que não sabia que está no período da Piracema e que não poderia pescar aqui. Não sabia e outra. A gente vê sempre, né, falar na televisão que a proibição é tarrafa, né, é rede. E nós aqui, nós estamos pescando só com alinhada. Eu acho que isso aí, para a natureza, acho que não faz mal nenhum, né. Eu sou conto, se fosse rede e tarrafa, né, de estar pegando peixe pequeno, que você não nem... Não é que é alinhada aqui. A gente pega um peixe pequeno, solta de volta e vai embora. Os policiais também encontraram garrafas pets e galões, que são usados como âncoras. Os barbantes e fios que davam sustentação foram cortados. Quatro malhadeiras foram capturadas. Este ano, o Ministério da Pesca cancelou o seguro defeso e autorizou a pesca de subsistência para os ribeirinhos, que pode pescar até 5 quilos de peixe por dia e por família. De acordo com a Polícia Ambiental, quem for pego pescando neste período será preso por pesca ilegal e pagará uma multa de, no mínimo, 700 reais. De acordo com a Polícia Ambiental, o Ministério da Pesca, o Ministério da Pesca, o Ministério da Pesca. Obrigado.